Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E trago aqui pra vocês, pessoal, agora o review do tênis olímpicos Neblina. Uma continuação aí do hands-on agora com o review. Aproveitar a abertura pra falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou falar aqui, pessoal, as minhas impressões com esse tênis nos pés, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Pegar o tênis aqui, pessoal, começar a falar primeiramente do conforto interno. Tênis aqui que tem uma forma legal, uma forma boa. Tênis aí acomoda bem o pé. Ele não ficou apertando em lugar algum. É claro, pessoal, essas impressões que eu estou tendo com esse tênis aqui é comprando um número acima do meu casual. Meu pé é largo e peitudo. Ele é alto aqui. Então, se você tiver essas características aí no seu pé, compre também um número acima. Se você tem um pé fino e baixo, pode comprar o seu número casual para esse modelo com tranquilidade. Tênis que tem uma forma generosa. Falar aqui, pessoal, do conforto na pisada, um tênis de trilha. Então, como é característica dos tênis de trilha, um tênis com a pisada dura. Palmilha desse tênis aqui é uma palmilha enrijecida, que não vai ajudar na pisada. Entressola aqui, Eva Sense. A gente vê que a entressola desse tênis com essa espuma, ela é dura. E olha só a quantidade de borracha que eles colocam nesse solado. Uma borracha bem dura com a tecnologia gripper e bem espessa também, pessoal. Então, isso tudo vai contribuir para que a pisada dele fique bem dura, bem enrijecida. Não é compromisso de tênis de trilha ter pisada macia. Eu vejo aqui que é um dos tênis com a pisada mais dura que eu já peguei aí no canal. Tirando o Stratos da Oakley, parece que a gente está pisando uma pedra. Tão duro que é. Esse tênis aqui é um pouco mais macio do que o Stratos da Oakley. Deixar bem claro, pessoal, que isso é característico de tênis de trilha. Você pode achar tênis mais macios, mas só que a maciez da pisada desse tênis aqui está na média para tênis de trilha. Um tênis aqui, como eu já havia dito, é para corridas e caminhadas em terrenos acidentados. Para você fazer uma trilha na mata, uma trilha em lugares aí de pedra, de rios, de floresta. Esse tênis não foi feito para uso urbano. Se você quiser comprar esse tênis para uso casual, beleza. Pode comprar esse tênis para usar aí de vez em quando. Agora, você que trabalha, trabalha o tempo todo em pé, esse tênis aqui não é recomendado para você. Porque, como eu havia dito, um tênis de pisada dura. Vai machucar o seu pé no final do dia. Esse tênis aqui é bom para treino sim, tá pessoal? O probleminha dele é o peso, que eu acho que ele vai ficar pesado. Vou mostrar para vocês o peso aí daqui a pouco. Olha só a quantidade de borracha que é colocada nesse tênis. Tênis que vai engripar bem no chão. Tênis que vai ter uma durabilidade muito boa também. Então, você que principalmente faz crossfit, é um tênis muito legal. Tênis casca grossa aí para crossfit. Você pode fazer treinos aí na academia como musculação. Agora, para dança, zumba, essas coisas que a gente vê aí na academia, também ele não é bom. Ele não foi feito. Falar aqui um pouco da entressola, pessoal. Nós temos nessa espuma a tecnologia Evacense. Vejo que a Evacense é a mais de entrada aí da Olímpicos. Nós temos na Olímpicos aí a tecnologia Eleva Mais, Eleva Pro. São espumas mais macias do que essa espuma aqui, a Evacense. Vou pegar aqui, pessoal, o meu amiguinho dourômetro. Vamos ver aqui como é que ele vai ficar. Como é que vai ser a classificação dessa espuma. Espetando aqui o dourômetro nessa entressola, pessoal, nós temos aqui 45 shorts. Então, pessoal, eu vejo que é uma espuma enrijecida, uma espuma dura. E o dourômetro mostra isso. Ultrapassou os 40 shorts. É uma espuma enrijecida, sim. Tem que ter uma pisada bem dura. Então, leve isso em consideração, tá, pessoal? Solado aqui com a tecnologia Gripper. A gente vê que essa tecnologia deixa a borracha mais firme, uma borracha mais dura também. Consequentemente, mais durável. Vai gastar menos. Vai durar mais aí ao longo prazo. E colocando aqui, pessoal, o Neblina na balancinha. Olha só. Nós temos 403 gramas no tamanho 41. Tênis de trilha. Tênis que é bem borrachado. Eu vejo que a borracha é muito espessa. A quantidade também de EVA que é colocada nesse tênis faz com que ele ultrapasse os 400 gramas. Falar de visual, pessoal, olha só como é que é o shape desse tênis. Olha só o lado interno aqui pra vocês também. Biqueira. Parte de trás. Pra tênis de trilha é um visual legal, um visual ok. O que eu acho que a Olímpicos deveria ter feito era ter evidenciado aqui a sua logomarca. A logomarca da Olímpicos ficou bem grande. Ficou muito boa aqui nesse tênis. Só que ela é muito discreta por conta da cor. Então, às vezes, a pessoa nem vai ver que você tá usando um Olímpicos. A gente tem aqui também pelo lado de dentro, o lado interno aqui do tênis. Muito legal. Visual que eu gostei. Probleminha mesmo que eu tô falando é só esse aí pra vocês. A logo que poderia ter colocado uma cor clara pra poder evidenciar. Pra poder falar, olha, tô usando Olímpicos aqui. Mas não é o que acontece. E aí, pessoal, vale ou não vale a pena tá comprando aqui o Neblina da Olímpicos. E eu vejo que pelo preço que eu paguei, foi abaixo de 320, ele vale a pena sim ser comprado. Porque é um tênis que tem uma grande quantidade de materiais que são colocados. Um tênis aqui com um cadarço diferenciado. Um cadarço em forma de corda. Tênis bem emborrachado, que vai ser muito durável. Cabedal aqui, que vai ser um pouco impermeável. Vai dificultar mais a entrada de água. Mas também é um tênis mais quente. É bom mais o uso dele na época do frio. É claro que seria muito legal se você achasse esse tênis aqui por menos de 300 reais. Iria ser aí 280 reais. Um ótimo preço pra você tá pagando aqui nesse tênis. E aí, pessoal, o que acharam do review? Mostrando aqui novamente pra vocês, Olímpicos, Neblina. Pra falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Você aí que já comprou, já tem, já tá usando esse tênis, deixe aí suas impressões nos comentários. Então, pessoal, eu tô indo embora. Eu vou ficando nessa. O vídeo já tá acabando. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais.